Aqui na oficina aqui, depois das entregas, fazendo uma revisão agora aqui no caminhão. Preciso dar uma arrumadinha pequenas coisas, uns detalhes ali, pra ver se fica, aproveitar, que não carregou. Aí tamo aqui dando uma manutenção. Tem gente sem máscara ali. Você ta falando de mim? Olha, eu vim aqui e agora ele ta falando de mim aqui, olha. Não to falando com você, to falando com você. Olha a ventosa de fora lá, olha. Pode ir ali, mãe, olha. Esse aqui cresce também, vai. Tamo correndo atrás daqui. É porque eu fico em cima, sabe? Aí o transito tava falando pro pessoal ali, que eu fico em cima, que eu não tenho tempo de pensar. Eu fico muito afobada quando o carro dá algum probleminha aqui e tal. Eu quero já a solução. Eu quero a solução pra já. Pra já. Não pão, 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 pão. Tá ok. Tchau. E aí Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Aqui tá um dia lindo, um dia lindo, 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 sexta-feira, sextou, sextou aqui também. Olha, estamos aqui agora esperando pra carregar, a carga nossa já saiu, graças a Deus não tivemos que esperar e estamos aqui. Né? Aqui é nessa rua aqui, que eu já falei pra vocês que nós estamos esperando. Aí a gente fica aqui, tá? O caminhão tá aqui, fica aqui. A água, quando eu vou pegar a água, eu pego a água, como eu já falei pra vocês, ali em cima na empresa. Aqui às vezes tem até uns 40 caminhões, até 50 caminhões até aqui esperando carga, pra vocês terem ideia. Que aqui no Belém não tem muitas opções de carga, principalmente pra baú, de dois eixos, igual o nosso, sabe? Não tem muita opção. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que carregar o que tem. E o que tem é isso aqui. É uma carga leve, é uma carga só de retorno. Não é uma carga pra você ganhar, é uma carga que dá pra você pagar o diesel e ir embora. Torcer pra não furar nenhum pneu. Entende? Mas, graças a Deus, ainda a gente tem que agradecer, ainda que tem isso aqui que a gente não vai vazio, totalmente vazio. Apesar que é uma carga leve, é uma carga de isopor. Mas a gente vai com a carga. Aqui é o local aqui onde a gente fica, ó. Aqui tem caminhão. Quando eu fico encostado aqui, ó, até a energia eu pego aqui da empresa. Pra carregar telefone e tal. Eu tenho uma extensão de 100 metros. Mas lá longe, lá não dá, né? A gente fica aqui. Aqui fica o pessoal, ó. Nessa casinha aqui tá cheia de motorista. Eles ficam aqui, ó. Gente sem máscara, gente com máscara. Aqui tem a colega aqui que vende o lanchinho dela. Ela vem aqui todo dia. Oi? Ah, é que tem um tanto de caminhão, ó. Tudo aqui pra carregar. Tem truque, tem carreta. Isso aqui todo mundo pra carregar aqui. E o pessoal aqui, ó. Aqui fica a BR. É, isso a gente quer dizer. Olha o pessoal aí. Tudo esperando a carga. Tá bom, gente? É assim, beleza? Olha aí. Vou contar uma coisa aqui rapidinho aqui pra vocês. O colega tava lá na frente, lá na frente da empresa, aquela empresa ali onde eu mostrei pra vocês, que eu tava lá gravando. Tem o pessoal lá esperando carga. Já veio o mané e já roubou o celular dele, entendeu? Que é um perigo. Não pode dar bobeira com o celular. Não pode dar bobeira com o celular. Eles passam, vêem que você tá com o celular e... Entende? E não tem o que fazer. Aí o pessoal agora tá lá dentro daquela casinha lá, daquele quadradinho. E não vai dar bobeira com o celular. Eu tô aqui no caminhão, sabe? Eu tô aqui, ó. Tô nessa distância aqui. Aí eu tô aqui contando isso pra vocês, tá bom? Mas beleza aí. Acompanha a gente aí, gente. Acompanha nós aí no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Curte, compartilha, tá bom? Vocês vão adorar ir com a gente. Nessa trajetória toda. Eu mostrando as coisas. Tô procurando mostrar as coisas. A realidade. Crua e nua. Sem mimimi. Entendeu? Beijão aí pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Carregado, carregado. E agora o destino é? Palmas. É isso aí, Palmas. Tocantins. Capital do Tocantins. Vamos embora agora, graças a Deus. O preto de retorno não é bom, mas dá pra ir. Se não curar nenhum pemeu. Então, graças a Deus, o importante é sair. Sair daqui. Né, velho? Nós não moramos aqui, né? Simbora. Simbora. Bora, bora, bora. Então, fazendo um transbordo aqui, porque tem um problema nos pneus do cara aí, ó. Opa. Olha aí. Opa. Não aguentou a coisa, não. Os pneus não aguentam peso. Né, velho? Parece que quebrou o eixo. Quebrou o eixo. É isso aí. Bora, bora. Calma, mas eles botam peso demais ali. Aqui, ali é peso pra minha carreta. Eles botam no caminhão. Então, e quer que o trem vai, né? É, a gente vê de tudo na estrada. Mas é isso aí. Bora, bora. O cidadão coloca peso a mais no veículo e aí ele vai atrapalhando o outro cidadão aqui, ó. Opa. Vamos passar, vamos passar. Opa. Aí, ó. Tchau. Ficou. Amarelão, ela passou. É pra acabar. Tchau, tchau.